Aqui tem fogo Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Obrigado.